Bom dia, bom dia, banda, pra vocês e tá, gente, ó pra isso, neblina, a poxa, são exatamente às 5 horas da manhã e eu tô sozinha na estrada, ai, voltamos pra ser exercício, então, sim, bora, né, andar faz bem e tá melhorando bastante as minhas falta de ar, minha dor na coluna, então, bora, minha casa tá lá embaixo, dá pra ver alguma coisa, tava pior, eu esperei clarear mais um pouquinho pra poder sair, então, água, fone, simbora. Acabamos o percurso de uma hora e meia, é seis e meia da manhã agora e eu tô quase chegando em casa. E você acha que a neblina já foi embora? Foi não, véi. Ó. Você vê o que aí? Vê nada. Ai, vamos lá que hoje se engundou e eu ver se eu desço pra dar uma organizada naquele salão, né, Vamos aí, começamos o dia, como eu começo todo dia agora, andando, né, e se embora, seguiu o dia. Cara de quem chegou da rua, tomou um banho, mesmo com aquele frio que tava fazendo, e cochilou no sofá. Não tem mais neblina, já se dissipou, o sol saiu, então, vamos seguir o dia. Gente, realmente eu cochilei no sofá, eu não ia tomar banho, porque tava muito frio, e eu tô gripada, né. O marido foi, deixa eu abrir as janelas, o marido foi pro médico, foi pegar o resultado do exame dele, né, e me acordou avisando que tava indo. Fechou tudo dentro de casa. Cochilei no sofá. Ai, vou fazer uma arrumação básica aqui hoje, básica, básica, tá básica, vou varrer a casa pra sapando. Dá um jeito dessa cozinha, porque minha cozinha, pós feijoada, fica uma coisa estranha. Essa câmera, sem iluminação, fica estranha. E vamos que vamos, né, eu... O que é que eu vou fazer aqui primeiro? Botar água, tô café no fogo. Com certeza ele não fez café, tô dizendo, ele não fez café, porque ele não faz café. Ele gosta de achar café pronto. Eu voltei a andar, novamente a caminhar, na verdade eu ia entrar na academia, mas... A academia aqui é muito longe, tá? Muito longe mesmo. Não dá pra ir andando. Quer dizer, as meninas vão andando. Só que é assim. Hoje eu vou tentar gravar, eu descer nessa ladeira. Tá? É, como eu falei a vocês, eu moro, onde eu moro tem uma ladeira enorme e a academia é muito longe. Então, não vale a pena, vixe, meu fogão tá pela misericórdia. E assim, se eu for pra academia, eu vou ter que ir de moto e voltar de moto. Então, não vai adiantar em que? Então, eu tô preferindo caminhar de manhã, né? Eu faço esse percurso todo dia. Como aqui em 5 horas da manhã ainda tá um pouco escuro, então eu espero dar 5 e 10, 5 e 20, pra eu poder sair pra caminhar. E geralmente minha caminhada é de uma hora e meia, né? Porque eu vou quase perto da entrada de Maragujip. Então, eu vou e volto. Então, eu tô preferindo caminhar de manhã do que ir pra academia. Porque senão eu ia pagar a academia pra não ir. Aí, eu ainda pensei assim. Eu vou depois que eu sair do salão. Porque do salão para a academia, onde é a academia, é mais perto. Mais perto, entre aspas, né? É mais ou menos uns 40 minutos eu andando. Tá? Do salão pra academia. É como se fossem bárrios. Tem o município de Maragujip. Aí vem Coqueiros. Nageia, no meu caso, é Nageia. Aí a academia é em Coqueiros. Então, mas aí eu ia pensar assim. Aí, se eu fosse depois do salão, umas 5 horas da tarde, quando eu fecho o salão, ia ter dias que eu não ia poder ir. Por conta de crente. Porque aqui, a maioria das vezes, os meus atendimentos é mais à tarde do que pela manhã. Aí eu falei, não. Eu vou começar a fazer minha caminhada. Depois eu vejo aí esse negócio da academia. Então, eu tô indo andar todo dia de manhã. Bom, botei minha água do café no fogo. Hoje eu vou dar um... Tentar dar um grau nessa cozinha. Os pratos que serve a feijão e o domingo ainda tá ali. Eu só fiz tirar a bagunça de cima da mesa, mas continua uma bagunça. Né? Jogar uma água nesse banheiro que tá pela misericórdia. Ai, saudade de quando minha mãe tá aqui. Minha mãe me ajuda bastante. Ai, meu pai de céu. Gente, eu tô em uma coisa que... Ai, eu tô deixando minhas coisas tudo de lado. Tudo de lado mesmo. Mas é por conta da ansiedade. Que a médica falou. Eu tô muito desleixada com as minhas coisas. Ai, quando me dá assim um pico de ânimo, ai eu vou e faço as coisas, tá? Tá complicado. Ainda bem que eu tenho um marido que me ajuda muito. Nisso aí. Bom, vamos seguir. Já botei minha água do café no fogo. Eu vou ver se meu computador liga. Porque quando o tempo tá frio, ele resolve também não ligar. E... Acho que eu vou botar logo a roupa na corda pra bater. Porque ai eu já me ligo das roupas essa semana. Olha, falei do bichinho e ele ligou. Eu vou ver se eu consigo dar um jeito nessa bagunça que tá. E principalmente na bagunça de lá, né? E... Vou ver como é que eu faço pra gravar os vídeos essa semana. E... Eu vou ver como é que eu faço. Tchau. 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 Mas eu não preciso colocar ele sozinha Então eu preciso de ajuda Minha chaleira elétrica Minha garrafa de água E uma das melhores aquisições que eu fiz Foi essa chaleira elétrica Gente, o salão está completamente em transformação Essa patilha vai sair daí Só vai ficar de cá E a parte de cá Eu vou começar a tirar essa textura Porque vai entrar um papel de parede Então, ainda assim, para trabalhar Eu mandei fazer duas camisas Para eu vir trabalhar no salão Porque todo dia uma camisa é diferente Está complicado E eu espero que a gripe hoje não me ataque Como eu melhorei um pouquinho Eu fui fazer as coisas em casa E desci para o salão Então eu vou ver como é ficar o meu dia aí Mas eu preciso Começar a organizar isso aqui Principalmente para tirar essa textura Eu não vou poder tirar tão cedo Por causa dessa gripe horrorosa Mas vamos lá Está aqui no aguardo Da cliente É procedimento simples É escovação em prancha Né? E vamos que vamos Sem ânimo, nenhum para trabalhar Acabou minhas gravações de hoje E o vlog continua, gente O ciclo aqui está armado A penteadeira bagunça de sempre Minha cama nem se fala Né? Então eu acabei de gravar São exatamente as oito horas da manhã Eu me programei para levantar cinco horas Mas não deu Então Justamente por conta da gripe Eu agora vou Ajeitar O meu almoço Para levar para o salão Porque eu vou descer daqui a pouco Pois é E está chovendo Então eu vou fazer um almoço simples Um macarrão Um purezinho de batata Com uma galinha Uma galinha Com uma carrezinha cortada Frita, recebolada Para levar para o salão Vai ser o meu almoço Tá? E gente Uma coisa que era para ser gravada Um dia só Não deu certo Já estou bem melhor da gripe Como vocês podem ver Até a voz Meurou um pouquinho Porque eu estava falando E cansando Tá? Hoje eu vou descer toda maquiada Não vou tirar essa maquiagem Porque deu trabalho para fazer Como vocês viram Rapaz Eu levei Quarenta minutos Para me maquiar hoje Vocês têm ideia? Então eu não vou tirar Não vou tirar Gente Teve uma hora que eu perdi esse batom Não sei nem onde foi que eu enfiei Não vou editar os vídeos hoje Certo Mas Vamos lá, né? E eu Para mim hoje é quinta-feira Mas parece que é sexta Gente, é para ir Ai, gripe E vamos que vamos Gente, essa gripe Atrapalhou toda a minha semana Eu já estava ficando Na minha rotina De ir andar Todos os dias Estava me dando Maior ânimo De levantar Eu boto no celular Para despertar Dez para as cinco da manhã Mas acabo acordando Dez para as quatro Então eu já levantava Já ficava no pique Já toda arrumada Poder andar Sabe? Uma semana Quatro dias Que eu não fui andar Eu espero que não atrapalhe A minha rotina Porque eu preciso Realmente vai ser Exercícios Então eu vou agora Eu vou tomar café Meu computador Já está ligado Porque eu gravo O vídeo com ele ligado Eu vou colocar aqui No meu canal político Eu gosto de assistir Que é o historiador E também a Band News E enquanto Eles estão falando aqui Eu estou agilizando As coisas lá na cozinha Vou fazer O meu almoço Para levar lá para o salão Para levar lá para o salão Para levar lá para o salão Ai, almoço Quase pronto Meu purê já está quase pronto Eu vou agora amassar de batata Meu macarrão Já está pronto Fiz só um pouquinho mesmo Minha carne está ficando Aqui era uma carne de bife Que eu tinha aqui temperada Eu cortei no fatismo Então eu tenho que botar cebola Com um pouquinho de molho shoyu Com um pouquinho de E eu estou com a boca De margarina Tá? Estou tomando café Tá? Então Vai ser vlog mesmo Com a boca mais de margarina Eu não vou botar farda hoje O sol saiu Mas eu não vou descer de farda Porque Eu estou pensando aqui Hoje é quinta-feira Hoje é sexta-feira Então sextamos Tá? Eu acho que eu vou dar uma saída Hoje Não sei Estou pensando Vou terminar de fazer meu almoço Vou ver onde é que está A minha marmita Acho Eu pedi para amanhã Comprar uma sacola térmica Para me pôr Com uma marmita térmica Mas calma, tá gente? Isso aqui não vai cheio não, tá? Vocês vão ver qual é a quantidade Que eu coloco Bom, eu vou amassar logo Minhas batatas Terminar de fitar a minha carne Para poder descer Que já está na hora Já era para ter descido Há muito tempo I'd like to be a way more patient So I'd like to be a way more patient Tá aqui minha marmitinha já pronta Vou botar no saquinho pra eu descer Eu esqueci minha água lá embaixo, mas aí eu peço pro vizinho encher a garrafa de água Essa marmita, ela conserva minha comida quente? Não vai tá quente, quente, quente Até a hora que eu almoçar, mas também não vai tá gelada, tá? Vai tá morna Quando eu passo da hora de comer, eu agora tô assim Quando eu passo muito da minha hora de comer, eu tenho que comer meio dia Se eu passar, eu não consigo comer mais Então, eu como geralmente duas garfadas pra mim, já me encheu Eu tô nessas condições, tá? Já fiz meu almoço, tudo bonitinho, separadinho Marido não almoça em casa Ele... Vou ver se eu acho um saco pra colocar minha marmita Ele não almoça em casa, tá? Geralmente ele almoça lá no restaurante da irmã dele Porque ele faz a entrega, né? De quentinhas Então eu não me preocupo em relação muito com o almoço, não E eu levo comida todo dia, eu vou ter que mudar totalmente minha alimentação Novamente, né? Então hoje eu não fiz salada, porque eu fiz purê de batata Mas aí amanhã eu vou comer churrasco, então... Aí segunda-feira eu volto com a dieta normal Aí vamos lá Eu não sei se eu desço de mochila Hoje eu não vou descer de farda, tá? Porque sexta-feira eu não tô afim E... Eu não sei se eu desço com a mochila Se eu desço com a bolsa Tô pensando aqui seriamente Eu vou me agilizar aqui pra poder descer I like to be educated But I'm so frustrated Hello to my loneliness I guess that endurance is bliss Take me back to before the noon Rewind, take it out of cure Innocence can be a young man's game Signed up for the hall of shame I wish I knew How much I miss Not knowing That we're all screwed When we play our roles And ignore the problems I'd like to be way more patient Stay up, I feel so outdated How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance Gotta wanna, but I know I gotta do it The truth is hard to swallow I think I'll chew in Yeah 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 I wish I knew